Música Música Oh, uma noite é que a voa são criosas e são inquietas Oh, uma chance é que a voa não se despega Nas janelas de forçar as suas mãos a se esprender E a tua camada escondeu-se para não ter E de janela e janela, na lua segreda, sopa com o filho de seu lar E a mente espinhada e ficou ocupada, foi solada e mais ninguém E nessa vez no ar, eu creio o teu olhar, se tem mal em não ver Não é ninguém nem é tua, sopa com o pessoal da lua Que o meu amor me fez perder Música 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 Música